Lázaro, hoje é dia 30, 30 de outubro de 2010 Nós estamos em Palestina, em uma das suas propriedades Mas parece que os peixes não estão vindo muito aqui, Lázaro Só tem alguns, né? Como é que você se sente, Lázaro, agora, neste momento? Oh, trem grande, hein? É grande, hein, Lázaro? O senhor Henrique, aqui, o vizinho nosso, veio aqui e ficou pasmado de ver o tamanho dele Falou assim que tem peixe aí que deve pesar uns 12 quilos, Lázaro Ah, que nem acho Oh, coisa linda No teu pé Deixa eu ver Olha aqui, mano, eu vou tratar na boca dele, ó Na boca dele, aí Olha aqui, mano, ó Que grandão, hein? Vou pegar um pão, lá Esse veio pertinho, Lázaro Rapaz, parece que ele perdeu o medo da gente, hein? Olha, mano, aqui, ó Olha aí Olha aí, Lázaro Olha aqui, ó Olha aqui, mano, ó Olha aqui, mano, ó Aqui, mano, ó Aqui, mano, aqui Ah, parra Olha aqui, mano, ó Olha aí Você já viu isso? Pegar meu dedo aqui, vai lá Ai, pegou, né? Aí, pegou, né? Aí, pegou? Você viu? Eu vi, Lázaro Nossa, perdeu o medo esses peixes, hein? Olha aqui, mano, ó Olha aí, Lázaro Olha aí, Lázaro Olha aí, Lázaro Agora eu vou gravar, vai Vou pegar direito Olha aí Olha aí Pegando ele, ó Nossa Como é que você se sente, Lázaro? Fala pra mim Eu vou pegar ele de novo, irmão Olha o tamanho da boca desse Olha aqui, Lázaro Olha só a mão nele, irmão Olha aí Eu tô vendo Tá filmando aqui, Lázaro Olha aí, Lázaro Ele quer que você faça carinho nele Olha aqui, ó Quando que você já fez isso, Lázaro? Nossa, primeira vez Primeira vez? Qual que é a sensação, Lázaro? Ah, muito boa, cara Olha aqui, ó Olha aqui, ó Olha aí, ó Olha aí, ó Olha aí, ó Opa Olha só Ah, é bonito demais, hein? Perdeu o medo, Lázaro Ele perdeu o medo, Lázaro Ele perdeu o medo, Lázaro Eles amassaram Amassou tudo, Lázaro Ou eles tão morrendo de fome Não é possível Olha que tamanho, mano Esse é grande, Lázaro Nossa, rapaz do céu Como é que ele deixa passar a mão nele, cara? Como que deixa, né, Lázaro? Ah, eu tô demorando tudo aqui, ó Que casamento, ó É Que casamento mais vai, Lázaro? Que casamento mais vai, Lázaro? Vai casar mesmo Nossa Olha, mudou tudo já, olha aqui Tá louco Pode tirar a roupa já Ah, louco Isso eu também nunca vi Olha a mão nele, ó Eu nunca vi, Lázaro, uma coisa dessas Nunca vi na minha vida Olha só na mão nele Como que pode, rapaz? Essa ficou registrada, hein? Eu também nunca vi Olha o tamanho da boca desse, Lázaro Olha o tamanho da boca desse Vou passar a mão nele de novo Então vai, vai, vai Olha aqui, olha o tamanho desse Olha aqui, olha ali Olha ali, olha ali Olha aí Dá uma geral aqui Hã? Dá uma geral, pegar ele nesse É aqui, irmão, deixa eu passar a mão nele Ih, tô pegando Eu tô pegando Fica mais longe do cê Você que tá só aqui, Lázaro Olha aí, olha Olha aí, olha Olha aí, olha Olha aí, olha Nossa Oi, aqui, irmão Eita, Lázaro Parece que amansaram esses peixes mesmo Mas parece que ele só vem quando cê tá perto, né, Lázaro? Cê vê? Quando eu cheguei pra poder gravar eles correram tudo Passar a mão nesse, irmão Olha aí Olha aí, ó Ó Tá filmando aqui, Lázaro Ê, mas tem cada um, hein? O Lázaro, olha, sinceramente, olha É uma alegria, né? É, irmão Ei, mano Fica filmando isso aí É Para avistar o pão O pão? O pão é rápido Nossa Olha o tamanho, ó Meu pai do céu Eu não sei nem que peixe gravar, ó Nossa Ele vem pertinho, rapaz Olha, olha o tamanho da boca dele Meu pai, que que é isso, irmão Tem peixe aqui ou não tem? Tem peixe aqui ou não tem? E aqui? E... Agora é os pão Olha a briga do que eles fazem, hein, Lázaro Vamos ver se eles vêm comer na mão Ah, eles vêm, Lázaro Eles vêm Eles vêm comer aqui, ó Na tua mão Ah, e se eles comeram a ração, Lázaro Será que vai vim? Vamos ver Não sei não, hein? Olha aí, ó Eu acho que seria interessante jogar um pouco de farelo por cima Aí ele vai vim aqui, ó Quer fazer isso? Joga o farelo e ele vem chupando tudo assim, ó Lambari, aqui, irmão Lambari, lambari Lambari, olha só Se você quiser pegar lambari Olha aqui, mano, ó Eu tava vendo o outro Parece que eu tava vendo já Vou pegar lambari aqui, irmão Olha aí, olha aí, Lázaro O bicho é muito grande, Lázaro Ah, eu vou jogar um pão aqui pra você filmar, vai Vai Olha lá Filma ele Filma ele Filma ele Ai, molhou tudo Nossa, Lázaro, que bicho grande, rapaz Molhou tudo que é o sapato Molhou o sapato Vou jogar o pão pra lá Não, mas ele... Esse é seco, nesse pão seco Olha lá Olha o que vai acontecer com o pão Olha a corrida A corrida é louca Meu pai do céu E já era o pão, viu Sai lá Vigou, virou pra um lado E subiu Na braqueada Aqui, irmão, tá vindo aqui, ó Tá perto de mim já, ó É Deixa eu vir mais perto aqui Aqui a tilápia também, ó Ei, Lázaro, nós vamos gravar você dentro do rio tratando os peixes, irmão Vai chegar, hein Ah, tá vindo, aí ele, aí ele Ó, 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 ó Tomeu Uuuuh, Bitello Pergunta, né, irmão? Deve ficar assustado aí Mas é, moça, muito grande Olha aí, Lázaro Olha, começa a se aproximar Olha aí o tamanho, Lázaro Olha aí Olha aí Olha aí, vem, vem, vem chupando mesmo, né Olha aí Olha aí Olha aí, já era, tomou Pronto Acabou Acabou da minha mão Pronto, tá me olhando tudo Olha meu, olha meu braço Já era o tamanho, Lázaro Olha, rapaz Mas tem muito grande aqui dentro Você que vai lá no rio Paranazão Para poder pescar, para poder Atrás de dois, três peixes Aqui não tem nada de pescar Você quer ver? Não tem nada aqui, irmão Não se fala Ai, que bom, mano Tô molhando tudo Aqui os peixes, aí a gente não escuta mais Você vê Como que pode, né? É um bichinho tão dócil, né? Dá para ver os no barinho, irmão? Ah, deixa eu dar uma Olha aí, olha aí Você não repete Ah, mas eu acho que eles só Eles só Olha aí Eles vieram na boca do bicho Para poder filmar Olha lá Olha o tamanho, Lázaro Eu acho que eles Eles ganharam Você está vendo na telinha aí? Não sei É para ver o bicho aqui, ó Olha aí Olha aí Olha aí Coringuinho, olha lá Filápia 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 Opa Grande Aí, varanda Auuu Mas é muito lambari que tem, né? Imagina você como lambari Eu vou ficar quietinho Por favor, eles desculpem Vê Vamos ficar quietinho Olha aí Auuu Não Olau, você gravou esse negócio aqui Mas fez uma gravação Gravou Olha lá Olha lá Você está pegando aqui, lá? Está tudo Está registrado aqui Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Poxa é uma beleza Sumiu, sumiu Já era Já era Eu vou ficar aqui, mano Não 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 Já era Eu vou ficar aqui, mano Vai Vai Auuuuu Bichão Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Vamos ver se vocês gostam de biscoito Vamos ver Será que gosta? Olha lá Esqueci a arte Gosta? De biscoito? Acho que não Gosta de biscoito Eles até agora nem veem Oooo Bichão Você grita e te assusta aí Vixe 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 Ai, ai Meu pai do céu Olha aí Olha aí Olha a briga Desistiram Desistiram, mas está tudo aqui Olha aí Olha aí Aí, nego, pode pegar que é todo teu, filho. Desistiram. Desistiram de pegar. Mas eles aqui ainda estão, devagarinho, ainda dá um ar. Aí vem pra cá, vem pra cá, faz um carinho. Eu ando bem nesse aqui, ó. Hã? Biscoito, Lá. Isso aí não deu nem graça, Lá. Olha lá. Nem só. Por que tu não consegue comer isso? Tá dura. É. Aí esse aí já fundou, Lá. Pãozinho de queijo, irmão. Pãozinho de queijo, vamos ver se gosta. Pãozinho de queijo. Nossa. Aí já era. Ele mordeu e levou pra baixo. Caracinho de pão integral. Pão integral, Lá. Isso. Olha lá. Bonito. Virou, virou pra um lado. Uma mordida só, hein, Lá. E olha. Dá pra poder escutar muito. Olha, irmão, vamos encerrar a sua filmagem de hoje. Vamos encerrar com chave de ouro. Que lição que você aprendeu, Lá? Dia 30 de outubro de 2010. Isso. Estamos aqui na chácara Monte Sinai. No sábado. No sábado. No sábado, o senhor. Tratando aqui desses animaisinhos tão dócil. Isso. Uma boa tarde. Um bom dia. E um feliz sábado a todos. Ah, isso. Fique encerrado. Ainda tá me gravando aqui, viu? Não se liga pra fechar aí.